Então, vamos lá. Estamos aqui fazendo uma rabanada ayurveda. O que está na panela é ghee. O pão não é integral, gente. A gente ainda não chegou nesse nível. Mas o leite é de coco. E a gente está usando como tempero cardamomo e erva doce. Para fazer com que essa rabanada fique mais fresca. Porque, no geral, a rabanada é uma coisa que esquenta muito. E as pessoas comem no final da refeição. E isso é a grande tragédia de Natal. Então, quando você estiver fazendo a sua rabanada ayurveda, você come no início da refeição. Que nem a gente está fazendo aqui o nosso almoço de Natal. E você come isso no início da refeição. Aí você pega o pão dormido, faz ele em fatias grandes. E você molha ele. Abobrinha não é para rabanada não, tá? Abobrinha é para a parte verde no final da refeição. Você molha ele no leite. Logo depois que você jogar ele no leite de coco, você espreme um pouco. Porque se você não espremer o excesso, ele vai começar a ficar muito líquido ali na fritura. O ghee, teoricamente, no ayurveda, é um óleo que você pode fazer fritura profunda. Deep fry. Fritura forte. Mas vocês reparem que a gente está fazendo essa vetura sem necessariamente mergulhar o bagulho todo lá. Ele está ficando só um lado ali. E, a princípio, atenção, por que é o leite de coco? Pergunta na machística. Se o leite e o leite de coco esfriam, e o objetivo dessa rabanada na machística é ser uma rabanada que não esquenta, que é fresca, por que você não está usando o leite em vez de o leite de coco? Um, porque o leite não deve ser comido com coisas salgadas. Tudo bem que rabanada não é um prato que você come todo dia, mas você ficar comendo coisas cozinhadas com leite na tua vida não é bom, para você ficar fazendo sempre. Nesse sentido, o leite de coco é uma coisa válida para você usar como substituto do leite aqui, ou o leite de amêndoa. O leite de coco, quando você quiser esfriar, o leite de amêndoa, quando você quiser esquentar. E aí, você usando a erva doce, o cardamome, você vai estar botando um pouco mais de capacidade de digestão, porque isso você come um pedaço, já é significativo, né? Eu comi um pedacinho aqui. Eu, particularmente, nunca comi rabanada na minha vida, talvez uma vez, porque eu achava aquilo muito nojento, bem antes da Ayurveda. Hoje, felizmente, talvez eu esteja comendo a minha primeira ou segunda rabanada na minha vida, graças à Ayurveda. E graças à criatividade do nosso retiro de solstício 2017. Bom, espero que vocês tenham uma boa rabanada em 2018. E está sendo passada ali no tempero. Aí tem canela aí também? Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Açúcar mascavo, canela. E a gente pode botar um pouco de erva doce também. A canela esquenta. Mas nessa quantidade aí, que está com óleo de coco, que está com gui, que são coisas que são mais frescas, ela já não vai ter aquele efeito português, daquela nossa rabanada, que é bom para comer no Hemisfério Norte, no Natal, mas não é boa para comer no Natal, no Hemisfério Sul. Principalmente se você mora no Rio de Janeiro, como é o caso, e que foi a minha vida inteira. Ok? Então espero que vocês tenham aí uma ótima rabanada, realmente frito no gui. É uma coisa bem deliciosa. Eu vou comer a minha inteirinha agora, porque eu estou com fome. E vocês, espero que estejam com água na boca. Que a gente aqui está tipo... Ah!